Acho que é uma coisa muito interessante, uma coisa nova, que abre a minha cabeça para entender como é mais o esporte, para eu conhecer pessoas novas e entrar mais dentro desse mundo. Acho que é uma coisa bem interessante. Como é que você convenceu seu pai a vir? Na verdade a ideia foi dele. Então não teve muita influência minha, mas aí ele falou, eu falei, vamos embora, aceitei.